Vamo lá então Vamo lá Enquanto solta um vídeo aqui começa a gravar Porque sou o bicho Ó Mais uma corredinha do rabo quente Vamo nessa Ah merda o dinheiro Já me jogaram pra trás Eita Que bom Caralho Bora Sensacional Foi sensacional O que ela fez Pegou Pegou o carro personalizado E pediu outra vez Renata Ingrata A zero Tentou em Tentou me pegar no ar né Cavaco Que lício Não vida louca Sempre sobra pra mim né mano A zero O cross foi pro lado Nossa velho Quem precisa do leo Fudendo cross Quando tem todo mundo pra fuder ele Quando ele já se fode Não Não Foi o zero O zero me pegou no ar com essa porra aí mano Sem querer querente seu filho da puta Não o zero é lixo Eu não sou cara É lixo Eu sou evangélico Nossa o rosinha rodou ali Sozinho Eu sou fudido né Não tem como Eu sou fudido Gostou a vida louca? Gostou a vida louca? Caralho Vai meu fi Vai meu fi Eu preciso ganhar Vamos É só você Como é que é a vida? A zero Ah mano caralho Pera aí cala a boca aí todo mundo É o que vida? O torrado preciso ganhar O torrado Eu preciso Ele falou assim Eu preciso ganhar Quer dizer gente aqui tem que se fuder então Eu preciso Caralho Caralho Sai de mim Valeu Chico Meu filho da puta voltou Ah ele não caiu mano filho da puta Você precisa de um saco pra chamar ele Caralho 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 zero Caralho Mano zero é muito filho da puta mano Vocês se matem aí na frente Eu quero que você se fuda vida louca Sério mesmo? Gostoso? Quero Vou tentador barbola pra trás Caralho Caralho Chico é muito chato mano Para caralho É o cara da thumb Eita Ah velho Eu to pentelhando aqui o L3 Eu também Eu também To aqui insistindo do L3 Não lembro nada Ih caralho que porra foi esse Chico? Por que você fez isso cara? Porra vai Como que você conseguiu explodir ali Bruno? Que que eu fiz é? Caralho Caralho Eu vi da louca Caralho 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 É um dogão Croix Sai fora Chico Batem Falta aqui rapaz Na moral Ó a primeira volta foi pro caralho o rádio ta em primeiro eu tentei te rodar e não consegui eu liquei na curva não chico vai pra onde vai fora não quero conversar não to de boa ta de brincadeira to sua vão chico fica só nas minhas thumb mesmo de resto queima ai gente vamos fazer palaço troca aquela ideia ta com medo cavalo lógico tem que fazer uma pastral aqui caralho chico caralho ta de sacanagem eita mano meu L3 não para de fazer barulho meu controle faz isso meu controle faz isso não é só uma galinha ta jogando numa galinha e o barulho do carro ah mano como é que o cara dispariu vou pegar personalizado da próxima pra vocês que se fodam não não sem roubar mano ah roubar o cacete porra não não mostra que você é um branco honesto carai porra homens brancos não sabem enterrar mostra que você não é um neguinho boa chico iiii mano de novo torraço mostra que você não é um neguinho racismo racismo do caralho já era puta puta a torrada não tem mais condição não ai depois ele fala não fica ai de complô com os negros que otário caralho falou sim senhor ta gravado falou que ele ainda é pobre e homossexual nossa caralho ai fudeu mano falou que mora num país de primeiro mundo e ta querendo que o brasileiro se foda nossa falou 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 ai cavaco olha pra trás ai cavaco não só falou como debochou puta que buçanha de veia ô torrada quando é que você vai errar ai ah espero que só depois que o passado chegar ai ta em primeiro mesmo ta ta em primeiro mas você já sabe o torrada ta em primeiro então o segundo ganhou vamos ver se dessa vez ele vai mudar cuidado torrada não gosta de palavras cuidado com as suas palavras ai é o torrada que você sabe de novo pra vocês também pra vocês também o torrada é tipo desse cavalão paraguaia errei errou não errou não errou não errou não errou não ta mentindo ele nem sabe mentir e olha que ele já foi ator e olha que já foi ator por isso que ele foi mandado embora hahaha é verdade por isso que ele virou gamer gamer não ele virou empreiteiro empreiteiro ele virou pedreiro trocado opa cavalo ah eu rodei mano eu rodei eu rodei alguém me fudeu ainda vai volta nossa eu tentei voltar pra matar vou voltar eu não ia voltar mano eu tava em segundo cara ah mano eu sou oposta quando eu posso fuder um carro que eu me fudeu sozinho caralho mano todo mundo do meu vídeo que estava esperando por isso ah olha isso ai 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 eu consegui estragar tudo mano eu consegui estragar tudo mano ferramentas ferramentas Obrigado.